Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doente Mana que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pedras nunca inchavam As roupas nunca enveneciam Safatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Tá certo no deserto Que Deus é esse Que está por perto E fez o seu Tá certo no deserto Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doente Mana que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pedras nunca inchavam As roupas nunca enveneciam Safatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que Deus é esse Que fez o seu Projeto no deserto Projeto no deserto Que Deus é esse Projeto no deserto Que Deus é esse Projeto no deserto Tchau! 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 Tchau!